Na semana passada, o programa Masterchef fez uma prova vegana, onde os participantes tinham que fazer versões sem nada de origem animal de pratos clássicos da gastronomia mundial. Mas nesta semana, eles fizeram algo que é meio que o oposto do que seria uma prova vegana. Eles levaram ao palco, mais uma vez, animais vivos. Sobre a prova vegana, caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui no card, tá? Eu já comentei a respeito. Mas no passado, o Masterchef já chegou a levar uma vaca lá no palco do programa, né? Pra falar sobre como é importante aproveitar o animal inteiro e esse tipo de coisa aí. E nesta semana, eles decidiram levar lagostas vivas ao programa. Assim que viram as lagostas vivas, os participantes começaram a comentar um com o outro. Nossa, eu não vou conseguir matar essa lagosta, como é que eu vou fazer agora? E uma das participantes simplesmente começou a chorar. Ela mesma falou, eu sei que é hipocrisia, mas eu não consigo, eu fico triste. Eu olho pra esse animal e eu fico triste, eu não consigo, eu não vou conseguir matar. A chefe Helena Rizzo, que é uma das juradas do programa, contou uma história que ela trabalhou na Espanha em um restaurante em que ela era responsável por desmembrar lagostas. Então ela pegava a lagosta viva, arrancava a cabeça, depois ia tirando as outras partes. Ela disse que não gostava de fazer aquilo, que era uma coisa que ela não se sentia bem, mas que ela abstraía e fazia. E sobre a fala da participante, que falou, eu sei que é hipocrisia e tal, realmente é uma hipocrisia, até porque depois ela acabou fazendo um prato lá com lagosta, que era a prova. Então ela começou a prova chorando, vendo a lagosta viva e terminou a prova apresentando um prato com a lagosta morta. Não deixa de ser uma hipocrisia, ela tem razão. Mas eu quero mudar um pouco esse olhar que a gente tem pra esse sentimento que apareceu ali no palco do programa. A participante chorou porque ela sentiu compaixão pelos animais que ali estavam. Então a gente não pode simplesmente falar, ah, sou hipócrita, não sei o que. Não, é legal falar sobre esse sentimento, que é o que move os veganos no fim das contas. E que todo ser humano tem, mesmo aquele cara mais churrasqueiro de todos, em algum momento por algum animal ele vai sentir compaixão. Então a gente não tem que demonizar esse sentimento quando uma pessoa chora de dó por um animal, mesmo que ela coma carne. A gente tem que incentivar ela a sentir cada vez mais compaixão pra que daí sim ela se torne vegana. Então se você que tá me assistindo agora e você come carne, mas você também vendo as lagostas vivas ali do Masterchef, você com certeza não se sentiria à vontade em matá-las. Isso que você tá sentindo aí é compaixão, é essa mesma compaixão que pode e eu espero que leve você a ser vegano. No caso ali do Masterchef, após um período ali em que o Jacquin, que é um dos chefes ali, fica brincando com as lagostas, tirou da água, ficou mostrando elas ali e tal, fazendo piada, após esse tempinho dele aí, a Ana Paula Padrão falou pros participantes que eles não teriam que matar as lagostas, que as lagostas que eles preparariam ali no programa já estavam na geladeira mortas. E aí veio aquele sentimento nos participantes de alívio, né? Como se não tivesse então que aconteceu uma morte ali pra eles cozinharem. Eles ficaram aliviados porque não eram eles que iam ter que matar, né? Então, tipo, dane-se, então já tá morta lá, então dane-se. É mais ou menos o que acontece com quem come carne, né? Você que tá me assistindo aí mais uma vez, tô falando com você, se você come carne, compra a sua bandejinha lá no supermercado, você chega em casa, você não fica pensando no abatedouro, no que aquele animal passou, na dor, nos gritos. Você não pensa nisso, você simplesmente frita o bife. Mas eu quero reacender essa fagulha de compaixão que tem dentro de você, então quando você for comer um pedaço de carne, ou você for comprar um pedaço de carne, ou qualquer coisa do tipo, pense no animal. Ah, mas se eu pensar, vai estragar meu almoço, não vou conseguir comer, não vou conseguir mexer naquela carne cheia de sangue na minha pia. Então, a ideia é essa mesmo. É por isso que você vai se tornar vegano. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.